Olá, às vezes é necessário criar uma pergunta em que se deseja ver a construção do raciocínio do aluno, se deseja ver como ele irá escrever. Para isso, aqui nos formulários, nós temos, aqui em adicionar pergunta, nós temos dois tipos de pergunta discursiva. Uma com resposta curta, aquela que é necessária apenas uma linha para o aluno respondê-la, ou parágrafo. Como o próprio nome diz, é uma resposta mais longa, que requer um desenvolvimento maior. Resposta curta, por exemplo, a gente utiliza muito no início dos formulários, para perguntar o nome do aluno. Parágrafo, como eu disse anteriormente, são para perguntas que necessitam de respostas mais longas. Vou clicar aqui em parágrafo, por exemplo, e aqui onde está escrito pergunta, basta você digitar a sua pergunta. Eu vou escrever aqui, descreva a sua história de vida em um parágrafo. Assim como todas as outras perguntas, eu poderia torná-la obrigatória, por exemplo, também. Poderia apagá-la ou duplicá-la. Então, dessa maneira, nós criamos uma pergunta discursiva. Muito fácil, não é? Obrigado. 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 Obrigado.